Então, agradecer a Deus pela oportunidade desse dia aí, de ter acordado com capoeira de manhã. E agradecer aos meus companheiros aí, por estar aqui comigo fazendo esse trabalho, que a gente acredita, né, da capoeira. Tanto tempo nós estamos nessa estrada aí, tentando, né, seguir adiante. Obrigado aí. Vambora lá. Oi, a chuva que deu ontem Oi, a chuva que deu ontem Colega, velho, corri na janela pra ver Oi, a chuva que deu ontem Colega, velho, corri na janela pra ver Se a semente que eu tinha plantado Olha, começou a nascer Oi, andando pelo mundo Andando pelo mundo Eu não peca esperança, não Em todo lugar que eu passo Deixo semente nesse chão Camaradinho, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada Ei, viva meu mestre Ei, viva meu mestre, camarada Ei, tem-me o Senhor Ei, tem-me o Senhor, camarada Ei, a capoeira Ei, a capoeira Camarada Ei, na malanda Ei, empolga Ei, desボia meu mestre Ei, aproveitá meu mestre Ei,烏 haicham-me o Senhor É isso, é isso. Aplausos Aplausos